Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comitificando e hoje eu vou mostrar para vocês que o meu bolo fique em um milho. Para começar eu peguei o molde do tamanho do milho mesmo, cortei o bolo, importante falar que o bolo tem que estar gelado para poder esculpir melhor, senão ele fica muito fofinho, ele começa a despedaçar tudo e não dá, e eu estou esculpindo ele para deixar ele arredondado, então a base eu estou tirando e em cima também para deixar ele no formato mais arredondado parecido com o milho, é importante também que ele esteja da altura do milho, não somente do tamanho, mas também da altura para ficar mais realista. Para rechear esse milho eu usei ganache de chocolate branco com cream cheese, eu gosto de colocar o cream cheese para deixar essa textura mais consistente e não ficar tão líquido. E eu vou cobrir o milho com a mesma coisa. Vou cobrir o bolo com a ganache também. tira o excesso para poder deparar para o chocolate. Coloco um pouquinho de amido de milho para poder não grudar tanto ou pode ser açúcar de confeiteiro também. Abre o chocolate, não precisa ser grosso, é uma camada bem fina, só para o bolo não ficar aparente quando colocar os grãos de milho. Coloco sobre o bolo, tira o excesso, então vou arrumando ele direitinho. Não precisa ficar perfeito porque isso vai ser coberto. Vou ajeitando ali. Para poder fazer os grãos, eu pego um pedaço de chocolate e enrolo como se fosse uma cobrinha. Então vou cortando nesses tamanhos bem pequenininhos. Não precisa ser igual porque esses vão ser os grãos de milho. Os grãos no milho são irregulares. E aí eu pego e começo a fazer as bolinhas. É legal fazer bem rapidinho porque o chocolate em contato com o corpo ele vai derretendo. E aí eu faço isso repetidamente várias vezes. E aí eu faço isso. Para cobrir, eu jogo um pouquinho de água para poder grudar o chocolate, os grãozinhos, e aí então eu começo a colocar. Eu vou colocando os grãos maiores em cima, e aí conforme eu vou descendo, eu vou colocando os grãos menores, assim como na espelha de mim, para tirar. E faço esse processo até cobrir no tom. Depois eu resolvi colocar uns grãos de milho, brancos, assim como uma espiga normal, ela tem uns grãozinhos mais claros, ou uns grãos brancos. Então eu tirei alguns amarelos, e coloquei alguns brancos. Depois de colocar os grãos, eu dou uma achatadinha nos grãos, e então eu vou com esse instrumento, e aperto um purão, para dar esse aspecto mais natural, porque eu quero colocar. Como se ele fosse um milho grelhado, um milho na brasa. Então ele perde a água, e ele fica mais murchinho, dando esse aspecto. Para o talinho eu pego um pedaço de chocolate de modelar, sem tingir, incorporo ali, faço como se fosse um quadradinho, bem arredondado, não tão quadrado. Pego esse instrumento, e dou uma achatadinha nas pontas. Pego um pincel seco, para dar essa textura, e não ficar tão lisinha. Dou umas batinhas nele. Boto com o instrumento, e faço mais umas outras ondulações. Para fazer aquela casquinha do milho, eu pego um pedaço de folha de arroz, e umidifico bem, para ela ficar um pouco mais maleada. Isso é só água mesmo, não passo corante nenhum. Então, um pedacinho pequeno, eu pebro ele, passo água. E aí eu encaixo ali, adotar ele. E aí 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 Eu dou uma pintadinha ali pra ficar com aquele aspecto de grelhado, com marrom e um pouco de vermelho. Também vou colocar uma manteiga derretida, que é só pegar um pedaço de chocolate e modelar e esquentar um pouco no microondas, mas bem pouco, não pode ser muito quente pra não derreter os grãos. E vou colocar ali em cima. Pra finalizar, eu jogo uns grãos de açúcar cristal. E aí tá nosso ninho. E aí E aí